Fala galera do canal Barbeiro de Sucesso, meu nome é Ayrton Alexandre e hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como... Esse corte já tá finalizado, tá? Caso tu queira ver como é que se faz esse corte, assisti esse vídeo que tá atrás de mim, ó, que eu mostro o passo a passo desse corte. E lá eu falei, vou finalizar o corte pra foto, ele tem algumas falhas, tá vendo? Umas partes mais claras aqui, acho que ele levou uma pedrada quando era criança, não sei. Eu vou utilizar o lápis 8B pra cobrir essas falhas e nesse vídeo eu vou mostrar como é que se utiliza o lápis 8B pra dar essa maquiagem, essa leve maquiagem pro corte ficar mais bonito na foto. Então, se tu gosta de conteúdo assim, ensinando alguns macetinhos, dá o like no vídeo, se inscreve no canal. É muito importante, importantíssimo aqui o meu joelho, ó, o meu joelho. Se inscreva no canal e ative o sininho, por favor. Muito obrigado. Então, muito simples galera, eu vou nas partes que eu quero dar essa cobrida, ó, aqui tá mais clara, ó, e passo de lado, ó, pra baixo, ó. Ó como ela disfarça. Ficou muito forte, ó, dedinho e, ó, dedinho e aí eu vou cobrindo, ó, cada lugar que eu achar que cabe. Aqui tem uma parte mais clara, ó, mesma coisa, só pra baixo, ó, e dedinho pra dar a esfumaçada, ó. Passei, dedinho. Ó, tá vendo? É só pra cobrir mesmo, ó. Passei, dedinho. Aqui tá mais clara, dedinho, ó. Ayrton, eu já vi cara fazendo assim, ó. Passando a full lápis, esfregando ele e depois passando o dedo. É errado fazer isso? Não, tu quer passar bastante lápis, não tem problema. Beleza? Tu que decide o quanto grau de maquiagem tu vai utilizar no teu corte. Eu gosto só mais pra cobrir aqui as falhazinhas, ó. Pouca coisa, ó. Porém, alguma pessoa vai olhar e falar, Ayrton, nem usa, tampouco não, tá usando pra caralho. Depende, cada um tem o seu ponto de vista. Eu utilizo só pra dar uma disfarçada. Aqui, ó, tem vários pontinhos claros aqui, ó. Só pra dar uma preenchida. Reparem, ó, a gente já nem consegue mais ver onde é que ele levou a pedrada. Onde é que foi a pedrada? Já nem eu lembro, na verdade, onde é que foi a pedrada. Então, ó. Preenchendo aqui, bem de leve. Ó. A gente consegue, ó, virar aqui o rosto. Marcar um pouquinho mais aqui o pezinho, ó. Desse ao contrário, ó. Aguenta ele marcar aqui, ó. Como é um degradê muito curto, ó. Conseguiu marcar aqui, ó. E passar ao contrário o dedo, ó. Vai dar aquela, ó. Aquela marcadinha no pezinho, ó. Ó como o pezinho ficou mais marcado, ó. Tem um contorno leve ali. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui tem mais um pouquinho de falha. E pronto. É só isso. Não vou utilizar muito. É só pra dar uma cobrida nas falhas mesmo, ó. Prontinho. Tu vai usando a teu gosto, a teu critério. Aqui, mostrando bem o lápis, ó. Pra vocês verem, ó. É o lápis 8B. Esse aqui é o lápis 8B da Faber-Castell. Mas eu acredito que qualquer marca serve, beleza? Mas não é uma coisa tão barata que o da Faber-Castell. Eu tenho certeza que funciona muito bem. Beleza? Como vocês puderam ver, ó. Bem tranquilo. Qual o limite de uso pra isso? É tu que, mano. Se tu quiser chegar aqui e fazer... Cara, tu pode pintar o degradê inteiro, tá? Aqui eu tô dando uso pra te cobrir falinhas, tá? Caso tu queira pintar inteiro um degradê. Não sou eu pra dizer o que é certo ou errado, beleza? Só tô mostrando a técnica, use com a sua parcimônia pra ficar bem bacana, tá? Porque não se esquece, a gente faz cortes de cabelo e não pinturas, beleza? É só pra nos ajudar nas fotos. Se esse vídeo te ajudou, like no vídeo, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Muito importante se inscrever, galera. Vocês fortalecem muito o canal se inscrevendo, tá? Meu muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo no canal Barbeiro. De sucesso e valeu! Fui!